Olá, amores da minha vida! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Pra quem não me conhece, meu nome é Leal Cavalier e eu sou aqui da página Macomba Online Brasil. Se você não me segue no Instagram, já segue lá. Só digitar Macomba Online Brasil que vai aparecer pra vocês. O vídeo de hoje, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês responderem, vocês mandaram as perguntas lá e eu vou responder pra vocês algumas perguntas lá que foram feitas pra mim no Instagram, tá bom? Aguardo todos vocês lá pra me seguir no Instagram. Segue aqui no canal também, estamos rumos a 100 mil inscritos aqui no canal e é muito importante vocês me ajudarem. Como fazer isso? Como ajudar o Leal? Só comentar pra aumentar o engajamento, deixar seu comentário aí que eu interajo com vocês por aqui. Compartilhar no seu Facebook, compartilhar no WhatsApp, compartilhar com os amigos chamando o pessoal pra poder seguir a gente aqui. Isso já ajuda bastante aqui no engajamento e vocês vão ajudar muito, tá bom? Então roda a vinheta aí pra gente poder dar início ao vídeo. Põe no botão, bate e faz a posição, joga o cabelo pro cara que tu tá na intenção, joga o cabelo pro cara que tu tá na intenção, faz o seguinte ó cai devagarinho até embaixo Hoje eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram Léo Cavalier responde Lá não tinha um tema específico, vocês mandavam as perguntas que vocês desejam saber e eu vou responder pra vocês. separei algumas, tá bom? Separei algumas perguntas aqui e eu vou responder pra vocês de alguma curiosidade porque vocês souberam que eu vim pra São Paulo que eu já fiz um vídeo, tá aí no canal, é só voltar Tem dois vídeos anteriores, só você voltar que você vai ver aí o vídeo eu explicando tudo da minha mudança pra São Paulo mostrando um pouco a minha casa, né? E tais, e é isso que vocês vão saber, tá bom? Então, vamos pra primeira pergunta A primeira pergunta aqui que veio pra gente foi foi de Santos ao Santos Analdo Seu barracão está tomando de conta pois você veio embora Então gente, o barracão não é meu o barracão é da minha mãe de santo, né? Onde a minha mãe de santo é dirigente do barracão de lá Então o barracão não é meu Quem está tomando conta é a lorixá da casa que é a minha mãe de santo Que é a Gisele de Ogum que está tomando conta do nosso axé E aí é isso Ela está tomando conta de lá Mas eu vou lá de 15 em 15 Todas as funções eu saio de São Paulo Vou sair de São Paulo Irei sair daqui Irei pra lá no meu axé Estou bem presente no meu axé, sabe? Então eu sempre estarei lá com ela pro que ela precisar, tá bom? Fiquem tranquilos, a questão é isso Essa pergunta aqui até mesmo é um pouco interessante A gente é da Pereira dos Santos Quem vai orientar o seu filho? Aqui ela perguntou mais ou menos porque eu me mudei Gente, sou eu Eu faço as orientações espirituais do meu filho Pelo celular Eu ligo pra ele todos os dias A gente conversa por videochamada E aí eu oriento ele sobre essas questões, né? Coisas do ori dele Se ele precisar passar por alguma coisa Eu subo pra ele de fora, né? Minha cidade, vou pro barracão E faço as coisas dele lá Só que eu vou estar sempre lá De 15 em 15 eu vou estar lá, entende? No meu barracão Então meu filho não está desamparado, né? E meu filho não está desamparado Porque eu falo com ele praticamente todos os dias, né? Porque ele está de preceito E aí eu ligo pra ele todos os dias Pra saber como que ele está Eu sou um pai de santo bem presente, né? Aqui me fizeram uma pergunta Do Pedrinho Arangel Como que é o nome do seu Eri? Como que é o nome do meu Eri? Como será o nome dele? Então, gente O nome do meu Eri é Serpente, tá? Ele chama-se Serpente É o Eri de Ushumari Ele chama-se Serpente É uma criança Boa Maravilhosa Quietíssima ele Porque ele é bem quieto Beijo Mas é o meu Eri Eu amo ele de paixão De paixão mesmo, de verdade Tem uma pergunta aqui do Nego Black Nego Black Black, moleque Perguntou pra mim assim Com todo respeito Eu faço essa pergunta O senhor já foi julgado por ser da religião? Olha, eu sou julgado pelas pessoas da religião E pelas pessoas fora da religião Meus maiores julgamentos Sempre foram de pessoas da religião As pessoas que mais me julgaram São pessoas da religião E as pessoas que mais me julgam São pessoas da religião São pessoas da religião São as pessoas que mais me julgam São pessoas de dentro da religião Então, se você já mandou essa pergunta Pra poder saber e tal sobre isso Não ligue porque vai acontecer contigo também As pessoas que vão sempre te julgar Te detonar Acabar contigo Te botar pra baixo Não te dar apoio São pessoas da própria religião Tá bom? Fica tranquilo Sobre essa questão aí Porque o povo da religião é o ó Essa pergunta aqui também é um pouco interessante Jéssica Silva Você é pai de santo de qual nação? Eu sou de... Eu sou de queto, né? Eu sou de queto Eu sou de queto Queto, 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 queto Não vou dizer que é queto puro Porque não existe mais isso no Brasil Mas eu sou de queto Outra pergunta Samanta Como foi a sua primeira incorporação? Então O primeiro espírito que pegou na minha cabeça Foi o meu erê Foi uma incorporação tranquila Foi numa festa de DJ de erê E tais Foi a minha primeira incorporação Foi com o meu erê mesmo Eu não incorporei nenhuma outra entidade Depois que veio a minha vovadeira Mas a primeira entidade que me pegou Foi Foi meu erê mesmo Outra pergunta aqui, gente É da Santos Marameide Qual local de São Paulo? Qual local de São Paulo? Que legal Eba Não entendi Mas ela já está perguntando Qual local de São Paulo que eu estou? É Zona Leste aqui, né? A gente está na Zona Leste Em Guianazes, tá? Que nós estamos Estamos em Guianazes por enquanto Aqui na Zona Leste de São Paulo Uma pergunta aqui Negando no Insta Você acha certo Cobrar jogo de búzios E também cobrar Para se consultar com o Dono Amulambo? Então, gente Eu cobro Meu jogo de búzios, sim Até porque O jogo, sim Ele tem que ser pago O jogo, sim Ele tem que ser pago Né? Porque se você quer saber Da sua vida espiritual Você quer saber da sua vida Né? Você, sim Tem um custo para isso Né? Porque tem muitos pais de santos Que vivem De jogos Que vivem de religião Então, sim O jogo, ele tem que ser cobrado Eu não ligo de Não tenho nada a conta Cobrar Porque eu também cobro Para jogar E consulta com a minha Com a minha pomba gira As consultas particulares Com ela São cobradas, sim Se a pessoa quiser Falar com ela Pode falar com ela Num dia de sessão Lá dentro do meu Achá em Minas Gerais Fora isso Todas as consultas Com ela Fora da roda de caridade Que são O dia de sessões Lá em casa Que são Aonde a fichinha É 10 reais Que é para ajudar Na manutenção do terreiro Aí realmente Não são cobradas Mas todos os particulares E a exclusividade De falar Com qualquer espírito De qualquer pai de santo Que você quer falar Somente com ele Que ele seja ali Só por você Aí sinto muito, gente Aí você tem que Soltar um dinheiro, né? Porque o pai de santo Vai te dar uma exclusividade Você não quer falar No dia que ela vem Que é o dia de sessão Que é o dia da roda de caridade Você não quer participar daquilo Aí você quer ter uma exclusividade De falar com o espírito Do pai de santo E ainda não quer pagar Aí sinto muito, gente Tem que, né? Aí a gente A gente tem que agir Com bom senso também, né? Estou atrasado Com a minha Obrigação de 7 anos E não tenho 1 real O que eu faço? O Wilson Então, Wilson Quando eu fui tomar A minha obrigação de 7 anos Quando eu comecei a organizar ela Sete meses antes Da minha obrigação ocorrer Eu também não tinha 1 real Não tinha 1 real Só que eu precisava Eu precisava tomar A minha obrigação Então eu precisava ter um foco Um objetivo, né? Pra mim conseguir tomar A minha obrigação O que eu fui fazer? Fui correr atrás das coisas Juntar dinheiro Fui fazer as minhas coisas Pra poder juntar o dinheiro Da minha obrigação Entende? Você não tem 1 real agora Mas se você começa A correr atrás A espiritualidade Começa a entender Que você tá Se você tá Com o objetivo E com o propósito E assim ela começa A abrir portas De emprego Portas de trabalho Dinheiro aparece Que você nem sabe Que você, tipo assim Nem imagina Vai aparecer ajuda Vai aparecer dinheiro pra você Pra você poder tomar Essa sua obrigação aí, tá? Fica tranquilo Essa pergunta aqui é polêmica Eduardo Almeida Tem treta com alguém E dar uma bomba Léo, você tem treta? Léo, você não gosta de fulano? Léo, você não gosta de ciclano? Léo, por que você não tá mais falando com ciclano? Léo, por que eu não vejo mais você curtindo foto de ciclano? Léo, eu não vejo mais você comentando uma coisa de fulano? Gente, é uma das coisas que eu mais recebo nessa internet É por que eu não converso com ciclano e por que eu não converso com ciclano? Por que eu conversava e parei e deixei de seguir? Gente, existem pessoas que passam pela nossa vida Fala muito de influenciadores, né? De influenciadores de tais que passam pela nossa vida Que muitas vezes a gente acha que é uma coisa Só que depois, você vai conhecer o bastidores dessa internet Você vê que todo ninguém vale nada Todo mundo, a maioria não presta A maioria tá contigo ali, fala mal de você Entende? Eu tenho treta com muitas pessoas Eu tenho treta realmente Só que muitas tretas já foram resolvidas Hoje, eu não treto mais com ninguém Hoje, sabe o que eu faço? Eu paro de falar Paro de conversar Deixo de seguir Em vida que segue Eu não quero me preocupar E muitas coisas chegam aqui nesse telefone aqui Que é o meu telefone de trabalho Aqui chega tudo que eu preciso saber Chega aqui nesse celular Tudo que eu preciso saber chega aqui Todas as informações Todas as fofocas Tudo que tá acontecendo nesse mundo macumberístico Tudo que tá acontecendo nesse grupo de WhatsApp Chega um print pra mim nesse telefone aqui, ó Nesse A50 Que chega tudo aqui pra mim Então, eu não preciso correr atrás de nada Eu não preciso correr atrás do que as pessoas falam de mim Porque é que falam? Eles têm treta comigo Eles têm treta comigo Baseado no que as pessoas falam de mim Então, eles não gostam de mim Só que eu tô pouco me lixando Quero que eles vão se ferrar pra lá Porque eu tô pouco me lixando pra eles Vocês podem ver aqui Que hoje eu não fico mais de mimimi Com 90% de influenciador Hoje eu não estou mais no meio de 90% de influenciadores Eu não sigo muitos influenciadores Eu não sigo muitas páginas As páginas que eu sigo São de pessoas que eu gosto E se eu ver alguma coisa que eu não gostar Eu dou um follow mesmo E se ela quiser me dar um follow Pode dar também Porque eu tô pouco me lixando Porque eu não dependo deles pra nada Entende? Eu dependo sim Dos meus seguidores São os que me seguem São os que me defendem São os que estão no grupo lá, ó Me defendendo Sabe por quê? Porque quando eu tô mal Influenciador nenhum desses Vem na minha porta Pergunta se eu tô precisando de alguma coisa Quando você cria um projeto novo Nenhum influenciador tá aqui Pra te ajudar a divulgar Eles são muito de venha nós Mas quando é pra ir É o vosso reino nunca Tenho treta assim Com muitos influenciadores Muito influenciador Que é falso Que não é isso Que mostra na internet Entendeu? Que não é isso aí Que eles mostram na internet Eu já tentei me resolver Com muitos Já tentei me aproximar De muitos Entendeu? Eu já perdoei muita coisa Que o influenciador Já falou de mim aí, ó E depois, ó Eu dei uma segunda oportunidade, ó Só botaram no meu cu de novo Só botaram no meu toba Então hoje Eu não converso com muitos Principalmente com muitos Tem pessoas que eu tenho nojo Tem pessoas que não dá Porque eu sei que é Dá falsidade Que é dá jararaca mesmo São pessoas que não valem O pão que come São pessoas que estão aqui, ó Ai, sorrindo Ai, eu sei que moro Ai, eu povo da macumba Ai, meus amores Da minha vida Ai, meu amor Não presta Não vale um cão Não vale nada Essas pessoas não valem de nada Estão aqui chamando vocês De amores Falando de meus seguidores lindos Meus seguidores maravilhosos Respondo de comentário Tudo isso pro engajamento Porque, meu filho Se vocês soubessem O que acontece por trás das câmeras Vocês iriam só ficar chocados Mas eu não tô aqui pra falar O que acontece, né? Eu acho que A maioria dos seguidores São pessoas adultas E vocês tem que saber Conhecer o influenciador Que vocês estão seguindo E admirar quem vocês estão seguindo Se vocês caem E acreditam Nesses teatros Bom pra vocês Eu sempre mostro O meu lado ruim Eu sempre mostro O meu lado bom Ontem eu fiz Uma publicação Que eu tava mal Que eu tava com Um pouco de ansiedade E eu falo essas coisas E eu caguei Mostrei minha casa pra vocês Minha casa hoje Aqui em São Paulo São dois cômodos Eu saí da casa da minha mãe Que tinha quase sete cômodos Na casa da minha mãe Lá na casa da minha mãe São três quartos Sala, cozinha, banheiro Sala de estar Varanda A gente tem mais um quintalzão atrás Eu larguei aquilo tudo Pra poder vir tentar A vida aqui em São Paulo E eu não tenho vergonha Alguma de falar Que hoje eu moro Com a minha amiga Em dois cômodos Só que tudo isso É por um tempo, né? Eu acho que A gente precisa De um lugar Pra poder iniciar E quando eu chegar Lá na frente Daqui um tempo E eu ver vocês Viam numa casa belíssima Num apartamento belíssimo Não quero que ninguém Eu quero que vocês Não falem Ah, o Léo conquistou Isso aqui do nada É não Que vocês estão vendo De onde eu tô vindo De onde eu tô começando Sabe? E quando eu estiver bem Eu quero que vocês veem Que vocês assistem Que vocês mostrem Pra essas pessoas Que vão falar mal de mim Mostrem meus vídeos anteriores Entendeu? Mostrem os meus vídeos Então é isso Eu não tenho muita coisa Pra falar Eu acho que não tem Mais uma pergunta Aqui assim Bem interessante Assim em si O resto São todas São todas perguntas Ah, fala de Eurixá Fala de Ansan Como é que é filho de Ansan Como é que é sim Como é que é assado São bem essas perguntas Mesmo Não tem uma Outras perguntas Aqui E tais Então o vídeo O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Curte, compartilha Deixe o like aqui Que vai ajudar bastante No engajamento da irmã E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto